E cê, e cê, e cê tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas cê tem duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Batalha da Zil, você sabe meu parceiro é tipo tiro de fuzil Eu tenho logo vinil, mas sabe que cê se fode Esse cara aqui é drill, mas gente sente detrote E não drill, meu mano, só rima, é fraca Chama paineco, bem caiu do que eu trouxe a porra da faca Cê não entende, eu manjo é tipo um pep Muito menos de drill, de trap, de rap, do clap Meu mano, cê sabe, bate palma, cê rima, ele faz claps E eu roubo a sua alma Você não rima igual drill, tá ligado, cê vai se foder Porque eu não rimo no trap, eu rimo em, dois, três Calma que eu faço rap, eu faço dobra, tá ligado Eu faço freestyle, sou massa de manobra Cê fala do Detroit, cê não é competente Você não é o Brenos, tô fudendo sua mente Cê não tá entendendo, cê falou Ted Ponepo Calma que eu faço rima, esse que é o meu verso Cê tá ligado agora e eu vou te matar Cê é paineco, eu sou raga, liga eu vou pra te cobrar Cê não tá entendendo? E é isso, pra mostrar que rap vai muito além, que compromisso Alguém matou alguém, certo? Com certeza Mentira, é só o primeiro round, parceiro É, só aquele bateu Família, então vamos na votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens de Dolly Ok, ok, ok Diferentemente do lado posterior Barulho pra quem gostou das rimas de trio Dolly no a zero, nada tá perdido Só tá perdido se vocês não vierem com aquela vibe Família, vem com a mão lá em cima Que a gente vai começar esse segundo round da melhor forma Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Como que cê quer ganhar se sem ter medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vendo Oh, 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 oh Pai, caralho Peste o caralho Pompom, poporra Refrigerante, agora cê perde o gás E eu boto mais Pra mostrar que eu faço a rima, eu sou eficaz Sabe por quê? Boto freestyle E agora cê não aguenta o B.O Porque de você dá mal, dá um cê dá lio Se fudeu que eu sou o melhor Tá suave que eu faço o verso pra matar você E não importa se eu faço o flow com a levada Eu vou te bater Cala sua boca, cuzão Faço de improvisação Você fodão que cê tá de vermelho Mas na batida eu sou o buzz, irmão 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Eu tenho dó, porque cê manda, por isso mano, tela até breve Eu sou o Rafa, não sou pai né, eu não sou seu inimigo, cê apenas me deve Sabe meu amigo? Foi a conchego, anda a rima de bilhote Meu parceiro vai matando esse cara que eu sei que é no beat do Detroit Então não se apaga, você é o Freud Então me paga Peixão Peixão, peixão Ninguém se manifestou, né? Ninguém se manifestou, vamos pra votação, votação Votação Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imagens DREU Não gostou a capa, o meu maluco, isso mesmo Diferentemente votou a posterior, barulho pra quem gostou Das imagens DOLINHO DOLINHO passando pra próxima fase, mas muito barulho pro DREU DOLINHO DOLINHO